Olá, eu sou a Sónia dos NelfiSins. Aqui em casa comemos sopa praticamente todos os dias. E eu gosto de uma sopa bem aconcheguante, mas acima de tudo saborosa. E por isso hoje trago-vos este creme de abóbora e tomate com croutons de alho, para dar assim um toque crocante à nossa sopa. Vamos ver que é uma sopa cheia de sabor, deliciosa e muito simples de se preparar. Vamos lá? Vamos começar por laminar uma cebola e 4 dentes de alho. Vamos cortar 2 tomates de coração de boi e cortar em cubos. Vamos agora passar à abóbora. Vamos descascar a abóbora. Cortamos ao meio e retiramos as suas sementes. E finalmente cortamos em cubos. Vamos dispor a abóbora e o tomate num tabuleiro de ir ao forno e vamos juntar a cebola e o alho regar com um fio generoso de azeite temperar com sal noz-moscada e levamos ao forno a 180ºC por 30ºC a 35 minutos. Vamos passar à preparação dos croutons. Picamos muito finamente 4 dentes de alho e vamos cortar meio pão de centeio em cubos. Dispomos o pão de centeio num tabuleiro regamos com um fio de azeite juntamos o alho picado e temperamos com orégãos. Envolvemos bem com as nossas mãos Vamos ao forno a 180ºC por 10 a 15 minutos. Assim que a abóbora e o tomate estiverem prontos vamos colocá-los num tacho Vamos juntar cerca de 1 litro de água a ferver e vamos triturar com a varinha mágica. Trituramos até obter uma mistura cremosa. Na hora de servir regamos com um fio de azeite Dispomos os croutons de alho polvilhamos mais um pouco de orégãos e decoramos com folhas de manjericão. Bom apetite! Se gostaram desta receita não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.